e tentar passar aqui esse rio aqui ó você que a água vai subir aí eu vou atravessar aqui e tentar filmar espero que não aconteça nenhum imprevisto teria que tirar a roupa mas eu não vou tirar roupa por aqui como fato de bota tentar passar aqui ó eu tenho que chegar ali desse lado ali ó eu vou passar aqui no meio dessa correnteza e vai curtir na imagem essa bela paisagem a benção de deus aqui para nossas vidas aqui a nossa riqueza essa região aqui pessoal não tem emprego não tem empresas para você se fichar as pessoas aqui sobrevivem da da pesca da pecuária da agricultura então não tem trabalho fixo todo mundo aqui se aposenta não é pelo INSS é pelo fundo rural ou seja não paga INSS porque não tem empresa não tem trabalho então se você aqui as pessoas pesca para se alimentar caça para se alimentar planta o milho para se alimentar o feijão o aipim a mandioca para fazer a farinha tudo é dessa forma criam ovelha uma ovelha para ter o ovelha para vender tudo isso pessoal então é isso aí a você desse jeito vai sobrevivendo mas pense uma vida boa uma vida de que todos já desejariam ter é viver na roça o ambiente é outro aqui é a maravilha, eu mesmo pretendo vir-me embora, porque eu sou filho daqui, nasci sou filho, nasci do criado aqui, e eu pretendo vir-me embora, breve, breve da cidade pra roça tá aí, ó, tô aqui nessa luta tem que ser devagarzinho, porque tem muita pedra o chão aqui é irregular é pedra e se você pisar em falso você escorrega, cai e aí se eu cair, o celular vai embora mas vamos aí, vamos aí nessa peleja aí, vamos aí vamos aí, pra ver se eu consigo trazer alguma coisa pra vocês mas enquanto isso vai deixando o like vai se inscrevendo no canal, você aí que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez não paga nada, não custa nada só apertar aí o botãozinho aí se inscrever deixe seu like deixe seu comentário que todos os comentários serão respondidos a não ser aqueles que vai pra caixa de spam aí não tem como você aprovar spam que é prejudicial ao canal dá pra você ver que as pessoas estão comentando porém não tem como você responder que foi removido pra caixa de spam pronto, já tô finalizando a passagem aqui foi bem sucedida e aqui pra frente o que der aí eu mostro pra vocês tá aí isso aqui é uma das pernas do rio isso aqui é um pedacinho tem muito mais do que isso aqui muita água graças a Deus nosso Deus é muito bom e maravilhoso tá aí vamos curtindo essa bela natureza essa bela paisagem no final aí eu mostro aí o que deu aí se eu conseguir filmar algumas coisas eu trago pra vocês tchau tchau e vamos e vamos